A comunidade general, desde passagem pra você, seu canal Oh, São Paulo, todos estão falando Nesta vinteira, é cultura, samba e a devoção A nossa escola, o nosso samba é novidade O nosso sonho, o nosso real é a vida Ah, bom, eu vou nascer E tratar da cultura, no samba Vem da viziana, quem faz cana Nós atendemos, jogando na poeira O meu gistado é o samba, revelação Cidade de Deus, santa é teu vida Nesta samba, a nossa escola, sai Sai, sai pra lá no conto A zona norte de Samba no pé Eu amo, o nosso primeiro O centro de conversões, oi sou o alvo que eu repito Sabe, de paz e guião, de samba, faz a decisão Anunciando o nosso cachorro Na forma de viver, o centro de conversões Oi sou o alvo que eu repito Aqui, o nosso primeiro, oi sou o alvo que eu repito Anunciando o nosso cachorro Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou A zona norte, tem a paixão É um gistado, tem a sensação Tirando o seu cavalo E o tamborim E o barco, a comunidade Tem que passar a gente pra fazer Olha o samba, tudo samba Essa avenida Com a estrutura, sem partida E a emoção A nossa escola, a nossa celebridade O nosso sonho, se tornou realidade Lá vou, eu, a região Levantar a cultura, o samba Tem que ir a virgirana Quem aí faz caipa Nossa primeira, o jogo do capoeira Meu Deus, de caro, eu sou a revelação Cidade de Deus Saber teu que irá Essa sabaca, a dança do café Sai pra maulho, o corpo A zona gosta e tem samba no pé Cantamou, bate primeiro O meu irmão, o nosso sonho, o pessoal Eu, a equipe, a menina vai ser só Pisa no bote desse chão A torcida, a torcida, a torcida A torcida, a torcida Tem que ir a lua de primeiro E a torcida, o pessoal Eu, a equipe, a menina vai ser só Pisa no bote desse chão A torcida, a torcida, a torcida Ufa, a bateria! Alô, comércio, meu pai querido, estamos aqui homenageando uma entidade aguerrida E que todas as pessoas poderiam ir todo dia convidar o seu vizinho, a sua família para doar sangue Porque tem pessoas necessitando da ajuda, da sua ajuda Você tem que ir doar sangue no Emoã, você está bem de saúde, procure o Emoã e vá doar sangue e vá salvar vidas Emoã é vida, Emoã é amor Eu vou passar aqui a minha palavra para o doutor Nelson Pras, que foi fundador, que ele é fundador do Emoã Grande guerreiro É carnaval Nós temos é que sambar na avenida, nós temos que entrar para ganhar, nós temos que botar sangue, nós temos que ter energia Para vencer o Emoã aqui para ajudar A homenagem que a escola presta ao Emoã é uma honra Mas nós temos que honrar essa homenagem E a nossa mensagem é Vamos sambar com sangue e pôr na veia Todos na avenida cantando sopa para ganhar essa parada Muito obrigado pela homenagem O que ele merece é aplausos para todos os guerreiros do Emoã, que são as pessoas que trabalham nesse hospital São grandes guerreiros E nós aqui, vamos que vamos Alô, tá aqui Obrigado, meu presidente Por ter dormado Mais um ano A nossa escola de samba Está acontecendo aqui Com homenagem a essa instituição E a gente me ajudou com a homenagem E a gente me ajudou com a homenagem E a gente me ajudou com a homenagem E eu também estou muito honrado nisso Apesar de todas as dificuldades A gente está aqui no seu nome Viu? E vou cantar na mão Vamos junto com a homenagem Vamos junto com a homenagem Esse é o cachorro do dia Torre! Vamos lá! Eu sou do ronso E sou do samba Dance comigo Sou ameiginho de barra Eu sou do ronso E tem o ronso E sou do samba Cante comigo Sou ameiginho de barra Cachorrão! 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 A Zona Norte Duas pura emoção Chora que é vago! Cachorrão! Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Por mais um ano no subávio Cachorrão! E esse é o cachorrão do dia Cachorrão! 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 Vem com a gente também, a flor de João de Bambas. Vamos lá. Boa sangue é bom, faço com amor, região de Bambas, flor de dia. Bem-vou, levita, e sangue bom, leva esperança e saúde pro povo. Vamos lá. Boa sangue é bom, faço com amor, região de Bambas, flor de dia. Boa sangue é bom, levita, e sangue bom, leva esperança e saúde pro povo. Vamos lá. Vamos lá. Abra o arras, o vampirão chegou, com raça da morte, a ajuda da onde for. Os clarins, brilha a estrela, formilha a regola entre sena. É tudo mais, é só que tudo começou, a luta por uma vida melhor. Boa sangue é bom, levita, e sangue bom, levita, e sangue bom, levita, e sangue bom. Boa sangue é bom, levita, e sangue bom, levita, e sangue bom, levita, e sangue bom. Boa sangue é bom, levita, e sangue bom. Boa sangue é bom, levita, e sangue bom. Boa sangue 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 bom, levita, e sangue bom. De todas as alegrias, de boa é vida Esse é de bom, leva esperança e saúde Com o sangue é bom, faço o bom amor Beijo, de boa é alegria, de boa é vida Esse é de bom, leva esperança e saúde Com o sangue é bom, faço o bom amor Com o sangue é bom, acho que não é bom Com o sangue, via esteela, do diabo é miserável De o pão de imanso, dentro do interior A lua na turna que não melhor O ever poteno, perda 500 ou cor Cuidado a tiro para o povo destruí-lo Onde ela é pela dinâmica nacional Ela é forte, palavra chora, a barriga A Baterina 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 A Baterina